Bom dia, caros traders, caros amigos, participantes do nosso plantão de dúvidas, todos que acompanham a gente, estamos ao vivo, novamente, aqui com vocês, é um prazer, quem me conhece, eu sou o Eric, trader e treinador oficial aqui da Atom, que ajuda vocês durante esse processo, inclusive, a gente está com uma turma gigante, do pessoal que está em treinamento, eles estão me acompanhando aqui em outra sala, estou com eles aqui, com duas salas ao mesmo tempo, outra sala com o pessoal que está em treinamento, tem outra sala que está com o pessoal da mesa real, e agora estou aqui com vocês, para o plantão de dúvidas também, acompanhando vocês aí, para tirar as dúvidas, para mostrar qual é o caminho para se tornar um trader, mesmo que você tenha a intenção de ter isso só como uma renda extra, se você tenha a intenção de fazer isso só para conseguir uma graninha a mais, então Davi, Daniel Brito está sempre mandando as perguntas aí, seja bem-vindo, Juan Velasquez, isso aí Jair, sejam todos bem-vindos, bom dia, vamos aí ajudar vocês no processo para se tornar um trader, eu vou falar um pouco como que é, as etapas, quem ainda não conhece, algumas dúvidas, tentar deixar o mais claro possível, tirar dúvidas de limites, suas principais dúvidas aí, todo mundo que está no processo, por favor, pode participar, envia suas dúvidas aí no chatzinho, que eu tiro todas as dúvidas, ajudo vocês, sem problema algum, tá bom? Sejam bem-vindos aí, enquanto o pessoal vem conectando, eu gostaria de pedir para vocês o dízimo do trader, o que é o dízimo do trader? No nosso caso, eu quero que vocês dêem um joinha lá no vídeo do YouTube, tá, para ranquear esse vídeo, para outras pessoas terem acesso, para outras pessoas já matarem as dúvidas, já assistindo esse vídeo também, conseguirem participar, tirando as dúvidas aí, então se vocês, se você que está assistindo esse vídeo aí, puder ir lá embaixo, onde está o númerozinho do YouTube lá e colocar um, clicar no joinha, eu agradeço que ajuda a ranquear esse vídeo, mais pessoas têm acesso, mais pessoas tiram dúvidas, mais pessoas têm acesso no mercado, é bom para todo mundo, vamos lá. Agora, são aceitos estrangeiros na Ato, Juan Velasquez, é claro, temos traders em Portugal, temos traders na Austrália, temos um trader no Canadá, temos dois traders no Japão, estamos com um trader de Londres, que está aqui agora, mas é de Londres também, está durante esse período aqui, vai voltar para Londres agora, dois novos traders em Nova York, e em breve estaremos com filiais por esses países também, tomara, aí que dê sete para abrir, e tendo as unidades da Atom espalhada pelo mundo, quem sabe em breve também está operando no mercado estrangeiro, já estamos vendo se existe essa possibilidade aí, tá? Quem mora no exterior pode operar na Atom? Lógico, Davi, eu acabei de falar, temos traders em qualquer lugar, não tem problema nenhum, vocês operam remotamente. Já aproveitando, vou falar sobre os passos, tá? Para você operar pela Atom, para você operar o capital da Atom, nosso sistema é o seguinte, primeiro você tem que treinar na nossa plataforma, então você entra lá no nosso site, faz o treino livre, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou entrar aqui no site para mostrar para vocês como funciona, daí é até mais fácil para ir explicando, e lendo as perguntas aí, né? Vou mostrar para vocês como é que é o processo, como é que vocês fazem para participar e ser um trader ato, beleza? Então vamos lá. Provavelmente daqui a pouco vocês vão estar vendo minha tela aí, vou esperar todo mundo estar vendo minha tela, enquanto isso o pessoal vai conectando, vocês vão dando joinha, muito obrigado aí, todo mundo que está clicando no joinha lá já ajudou a gente, vamos só esperar vocês estarem vendo minha tela, beleza? Todo mundo está vendo minha tela. Então vamos lá no site da Atom Educacional, tá? Atom Educacional é o nosso site de entrada para os traders, tá? O site onde tem os cursos, onde tem os planos avaliados, é www.atomeducacional.com.br, quem ainda não conhece, pode entrar lá, tá? E aí eu já vou tirando as dúvidas de todos, pessoal, de todos, fiquem tranquilos aí que eu vou tirar dúvidas de todo mundo. São 30 dias de teste ou 30 dias úteis? 30 dias corridos, tá? Vai dar mais ou menos 20, 22, 23 dias úteis, tá? Dependendo do mês. Mas são 30 dias corridos de plataforma. O salário é depositado, opa, passou a pergunta aí, muito rápido. Quanto conecta aqui, eu vou lendo alguma. Salário é depositado na minha conta bancária? Sim, não é salário, é só a comissão, é só a participação nos lucros, tá? Não é salário. Mas sim, Fernando Guilherme, depositado na conta indicada a hora que você faz o contrato. Porque meu medo é o imposto de renda e a dupla de tributação. Sim, Davi, o imposto sob day trade, quem paga é a Atom, 20%, tá? Quando você fazer os seus ganhos brutos, daí tem a dedução de imposto, né? De 20%, depois você recebe sua comissão, você tem que emitir uma nota pra gente. Pode ser como um RPA, pessoa física, é o que a gente indica pra todo mundo, né? Que faça inicialmente como pessoa física. Aí você faz como pessoa física. Na frente, se estiver ganhando muito dinheiro, quer trocar, tal, tal, tal. Quer operar, tá operando mais pesado, quer fazer um contrato com pessoa jurídica? Pode, pode, aí só troca o contrato pra pessoa jurídica, assim, sem problema nenhum. Tá? Só um segundo aqui, pessoal. Eu já tô lendo as perguntas de vocês. Então, beleza, pessoal. Estamos aqui no site, tá? Vamos lendo as perguntas aqui de vocês. Então, tô aqui na... Ainda não fez nenhum teste na Atom, não sabe por onde começar, o que fazer, o que não fazer, não conhece a nossa plataforma, nunca operou, etc. O que é mais indicado pra você? O mais indicado é você fazer o treino livre, tá? O treino livre, você vai ter acesso a todos os nossos cursos, tá? Vai ter todos os nossos cursos. Vou clicar aqui como fazer parte da Atom, pra vocês darem uma olhadinha nas explicações do site. Tá? Mas você clicar aqui, ó. Vai ter lá. Você tem que bater as regras, né? E... Seguir as regras e atingir os limites de ganho. Tá bom? Vamos ver nossos planos aqui. Depois eu queria falar com vocês também sobre os cursos, tá, pessoal? Vai ter um curso legal aqui. Eu vou clicar aqui pra vocês verem. Onde está o treino livre? Opa. Tá com um pouco de dente da minha internet, mas não tem problema. Vou ler nas perguntas enquanto isso. Quando passarmos o pé na mesa real, o valor da plataforma é R$375,00, correto? Correto, Denise. Isso muda conforme o nível que o trade esteja, ou é sempre esse valor? Por enquanto é sempre esse valor. Esse valor só vai mudar, Denise, quando a gente conseguir renegociar o valor da plataforma. Por enquanto é esse valor ainda, tá? Eu gostaria que dá pra ter uma noção sobre ações futuras, plataforma não muda o preço, isso. Confirmar o meu pagamento no treino livre de sexto. Quando eu receberei o acesso? Yuri, normalmente em dois dias úteis, tá? Se você não recebeu, entra em contato aqui com o nosso chat online ou liga aqui no 153031-6100. Mas no chat online eles resolvem isso pra você. Se já passou dois dias úteis da confirmação do seu pagamento, você pode entrar aqui no chat online e conversar com eles lá, tá? Sobre cadastros. Se a pessoa já bateu a meta do MaxTrader antes dos 10 dias, ela pode ficar operando no mínimo de 10 dias só pra computar os ganhos? Sim, pode operar. Lembre-se que você tem que operar no mínimo de 10 dias e nenhum dia pode representar mais do que 50% do seu saldo final. Então se você tá no MaxTrader, você tem que fazer um saldo de 9 mil. Se algum dia que você operou, você teve um ganho acima de 4.500 reais, você vai tá infringindo essa regra. E o que você precisa fazer é aumentar seus ganhos. Por exemplo, se você for pra 11 mil, aí se você tiver um dia de 4.500 não tem problema. Porque esse dia não vai representar mais que 50% do seu saldo final. Isso acontece porque a gente quer ver se você tem consistência, tá pessoal? Vamos falar dos cursos aqui, pessoal. Todo mundo perguntando aqui pra mim. Vamos entrar aqui na página de cursos, tá? A internet aqui tá meio lerdinha. Vamos clicar aqui em cursos. Eu vou mostrar os cursos que vão rolar porque já fechamos uma turma agora de treinamento no dia 23, tá? Então tá. Então estamos aqui em cursos. Pessoal, quem... Quais são as opções que vocês têm? Quem nunca operou, quem não sabe nada de mercado, não conhece a nossa plataforma, o mais indicado é vocês começarem aqui no Treino Livre, tá? Treino Livre você vai ter acesso por 30 dias ao simulador, ao simulador Atom, pra começar a testar suas estratégias, comprar, vender, sem risco de ser eliminado, tá? Você não tá sendo avaliado. E você vai poder também ter acesso a todos os cursos que a gente disponibiliza, tá? Todos os... Pra você já aprender a operar. Então você vai ter lá como operar dólar, como operar ações, o que são, o mercado, como funciona, etc. Vai estar tudo... Você vai ter 30 dias de acesso quando você escolher Treinos Livres. Vocês vão ver que vão ter duas opções, né? Futuros ou ações. Pessoal, quem tá começando, ações é um pouco mais fácil, tá? Eu tô aqui, ó, Treino Livre, você tem essas opções. Treino Livre e ações, Treino Livre e ações, Turbo. Qual a diferença do Turbo pro normal aqui, pro Treino Livre normal? O Turbo, ele já vem com os plantões de dúvidas, todas as sextas-feiras, ou comigo, ou com a Carol. A gente se reveza entre os plantões de dúvidas, que a gente vai falar só sobre estratégia, as duas dificuldades, bem focado em ajudar vocês a melhorar a performance, tá? E no Turbo, ele também vem com cinco aulas de setups e estratégias operacionais, que elas não estão inclusas no Treino Livre normal, tá bom? Não estão inclusas no Treino Livre normal. Essa é a diferença, tá, pessoal? Essa é a principal diferença. Então, vocês têm a opção de operar ações, que são essas ações aqui, né? Usiminas, Goal, Rumo, Semig, Cirela, Itaú e por aí vai. São essas ações que vocês vão poder operar, que a gente seleciona pra vocês operar. Ou no Treino Livre futuros, vocês podem operar dólar e índice. Dólar cheio, índice cheio, mini dólar ou mini índice, tá? E o mesmo processo. Vocês têm também a opção de operar usando 30 dias no Treino Livre normal, por R$200, ou você pode pagar um pouquinho a mais e já ter acesso também a cinco setups e estratégias operacionais. Esse plano não é avaliado, tá? Não é avaliado, nenhum Treino Livre é avaliado. A gente não vale como avaliação pra entrar na Atos. É só pra você testar mesmo. Aí, depois que você já testou, que você tá sabendo o que fazer, etc., se você quiser fazer avaliação, pra ver se você vem operar o capital real da Atos, você entra aqui em avaliação, né? Você entra aqui em avaliação. Aí você vai ter as condições, né? Primeiramente, você tem que ler lá todas as regras, é importante que vocês leiam todas as regras do nosso regulamento. Depois você escolhe, você quer fazer avaliação pra operar o quê? Ações ou futuros? Futuros é o dólar e o índice. Vamos fingir que você escolheu aqui o futuro. Você quer operar dólar igual eu. Quer operar dólar, que tá na máxima do dia agora, exatamente agora que a gente tá falando, o dólar querendo desabrigar no 3.225, romper a máxima do dia, pessoal. Exatamente. É isso mesmo. O dólar tá querendo romper a máxima do dia agora. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aí. Beleza. Então, você entrou aqui, opere futuros. Aí você pode escolher entre os planos, tá? Lembrando que treino livre não é avaliado. Os treinos avaliados estão aqui. São esses quatro que vocês têm opção. New Trader, Trader Pro, Trader Plus, que é o novo, e o Max Trader, que é o que você opera mais pesado. Um plano vai se diferenciar do outro porque você vai operar mais pesado, vai operar um financeiro maior. Você tá cortando o caminho já pra operar mais com um valor financeiro maior. Aí você, por exemplo, escolheu o Max Trader lá, você vai operar até 10 contratos do cheio. Vai ter uma meta de fazer 9 mil pra ser, pra entrar pro próximo fase, que é a entrevista. Então, você vai lá, vai operar, tem que seguir todas as regras, né? Dá uma olhadinha em todas as regras ali. Aqui embaixo já tem as regras, né? E aí você vai poder operar os 50 domínios pra ser avaliado pra entrar na ata. Beleza? E aí depois você faz a entrevista. Fazendo a entrevista, você vai fazer um treinamento preparatório, né? Da plataforma ProfitShight pra operar a conta real. Ok? Pra operar a conta real. É isso que vai acontecer. Muito claro, muito fácil aí, pessoal. Depois, como que funciona? Ah, entrei lá na mesa real. Quero saber como é que funciona pra eu crescer. porque eu entrei pelo New Trader, não entrei pelo Max Trader. Não tem problema nenhum. Você vem aqui no menu nova tabela de repasses e dá uma olhadinha em como funciona pra você crescer na mesa real, tá? Tem um vídeo aqui que eu e a Carol gravamos de apresentação, né? Nesse vídeo de apresentação a gente explica exatamente como funciona a nova tabela de repasses. Aconselho vocês a assistirem, tá? E depois aqui embaixo também você pode ver a tabelinha como funciona. Se você entrou no New Trader, você vai entrar no nível 1 aqui, ó. Tanto pra tabela de níveis de repasse quanto pra tabela de posição. Que elas correm juntos. São duas tabelas que correm juntos. Fez 20 mil, você vai pro nível até chegar aqui. Por exemplo, nível 5, né? Porque quando você fizer 100 mil, você vai... Todo mundo, né? Na verdade, entra aqui. Desculpa, pessoal. Só através de repasse todo mundo tem um nível 1. Daí conforme vai atingir no objetivo até fazer 100 mil já começa a ganhar 50%, sendo 48 em repasse, 2% em ações. E depois, paralelo a isso, você tá dos ganhos líquidos, você vai aumentando a sua posição. Se você entrou no nível 1, você tá aqui, ó, operando 5 minis ou 5 mil ações, né? No caso, 5 minis. Aí você vai, fiz 3 mil reais da minha parte. Beleza. Começa a operar 10 minis. Fiz 6 mil reais da minha parte. Da minha parte. Ganhos líquidos, tá? A minha parte. A minha comissão de, inicialmente, 40%. Ah, fiz 6 mil. Vou operar 15 minis. Fiz 8 mil. Vou começar a operar 20 minis. E por aí vai até você chegar a operar 20 do cheio. E aí, as possibilidades são ilimitadas, tá? Eric, pode ser eliminado na entrevista? Olha, Arthur, a gente não tem ideia não é eliminar ninguém, né? A entrevista é mais pra gente conhecer vocês, tal. Ver se isso teve algum erro no seu operacional, se teve alguma coisa estranha que aconteceu, né? Não é eliminar ninguém, tá? É só se tiver alguma coisa que a gente detecta lá na entrevista que é muito fora do padrão. Se eu fizer a perda do dia, eu continuo outro dia? Não. No simulador, se você atingir a sua perda diária, tá? Você tá eliminado. Se você tiver algum plano avaliado, você já tá eliminado. Você pode ter acesso nos outros dias ao simulador? Pode. Pra você treinar, em caso de perda diária, você continua tendo acesso ao simulador pra você treinar, mas você já tá eliminado, tá? Precisa morar em Sorocaba? Não, Ian. Pode morar em qualquer lugar. A maioria dos traders, 99% dos traders, operam remotamente, da casa deles, do escritório. em breve a gente vai ter as filiais também. Quem se interessar pelas filiais, vem aqui, faz o cadastrinho aqui em filiais, tá? Quem tiver interesse em montar uma filial, em breve a gente tá montando as filiais aí, espalhado pelo Brasil e até fora. Clica aqui em filial, faz um cadastro que a gente tá selecionando as pessoas que querem abrir uma filial da Atom, tá? Fazer um investimentozinho aí pra participar da filial da Atom. Mas não precisa estar aqui. Nada, nada do nosso processo precisa ser presencial, tá, pessoal? Nada. Nem o processo avaliatório no estimulador, nem a entrevista e nem o treinamento. É tudo online. A gente é moderninho mesmo. Como funciona o pagamento da plataforma? Quando vocês estiverem na mesa real, ela é a batida dos seus ganhos, o pagamento da plataforma. Agora, se você ficou negativo, aí a gente emite um boleto pra você pagar a parte, tá? Qual a sua opinião sobre usar Fibonacci nas operações? Carlos, eu não uso Fibonacci, tá? Tem bastante gente que usa, mas eu não gosto de usar, não. Eu não gosto de usar Fibonacci. Vou servir um pouco sobre Down Down. Down Down, vamos falar da perda diária. Basicamente, aqui, a cada plano tem um limite de perda total, tá vendo? Tem um limite de perda máximo. Isso aí, pessoal, é o famoso do Down Down. Como que funciona? Ele vai estar sempre contabilizando qual foi o seu saldo financeiro máximo, abatendo o seu limite total de perda pra gerar um saldo mínimo permitido pro trader nunca devolver os lucros, tá? Então, vamos colocar aqui que você está operando no Max Trader e você está com R$9.000 na conta. Foi o máximo que você chegou de saldo financeiro. Ele vai pegar os R$9.000, tirar os R$4.500, abater e qual? Claro, quanto que deu? Deu R$3.500, né? Não, R$4.500, caramba. Deu R$4.500. Se deu R$4.500, ou seja, se você voltar a ter um saldo financeiro de R$4.500, significa que você perdeu os R$4.500 desde o que você já tinha de lucro e você está eliminado, tá bom? Ah, estou aqui operando o Trader Pro, estou com R$1.000 na conta. Estou com R$1.000, minha perda é máxima R$2.000. Aí foi lá, eu perdi os R$1.000 que eu estava positivo, voltei a ficar no 0 a 0, aí no outro dia eu fui e perdi mais R$1.000, tá? Além de você ter sido eliminado por perda diária que você perdeu R$1.000 no dia, você teria sido eliminado por perda total, porque do topo dos R$1.000 que você tinha até o fundo, você perdeu R$2.000, você tinha R$1.000, perdeu, aí perdeu mais R$1.000 para ficar R$1.000 negativo, perdeu os R$2.000, perda total atingida está eliminado. Ficou claro aí, pessoal? Corre para o abraço, vamos deixar de enrolar e contratar logo o termo nível e um plano e corre para o abraço, isso aí. Como é essa nota pessoa física? É uma tabela RPA, tá? Tabela pessoa física é uma tabelinha RPA, você pode procurar no Google aí para entender um pouco melhor, mas basicamente a gente que emite a nota em seu nome quando a gente for te pagar a sua comissão. Começa aqui R$1.900 de comissão você não paga imposto, até R$1.900 até R$4.000 o imposto é um pouquinho alto, você vai pagar um impostozinho para essa nota, a partir de R$4.900 que você esteja ganhando já vale a pena migrar para a pessoa jurídica que você vai pagar menos imposto, tá? Quais os descontos que terem no ato do respeito do meu lucro? Denise, funciona assim, você fez R$10.000, você tem que abater as corretagens e taxas da BMF Bovespa e corretagens da corretora que a gente usa, tá? depois você vai bater 20%, a gente faz tudo isso para você, fique tranquilo quanto a isso, a gente mostra todos os cálculos, aí vai bater 20% de imposto, depois de 20% de imposto vai pagar a plataforma R$375,00, aí o que sobrar você começa inicialmente ganhando 40%, tudo bem? o e-book, que e-book, o e-book, tem um e-book meu aí que está é possível ser vendido, você pode vir aqui em cursos, tá? Vem cursos, aí você vem em Trading Coach aqui, lá embaixo vai ter o, falando um pouco mais sobre o e-book, caso você se interessar pelo e-book, tá bom? Não consegui colocar o endereço? www.atomeducacional.com.br Como são calculados os emolumentos? Os emolumentos é uma continha meio chata que a gente segue o que está no site da BMF Bovespa para pessoas jurídicas, tá? Que é o que a Atom é, é o que está estabelecido lá, Camila. Tá? Mas é, não é muito, é mais alto que corretagem, tá? Para mim, em contratos, acaba gerando em torno de 60 centavos por contrato, tá? para mim em contratos de dólar, assim. Tenho 16 anos, espero prosperar nesse mercado. Pô, 16 anos é uma ótima idade para começar. Ótima. Sim, já comprei o treino futuro, boa, francesa. Fale um pouco da perda diária, como no MaxTex, perder mil reais, depois ganhar mil, minha perda diária está zerada? A perda diária é mais fácil, tá, pessoal? A perda diária, aqui o e-book para quem perguntou, está aqui no final do Trading Coach, lá vocês podem ver sobre o meu e-book que eu escrevi para vocês, com as minhas diquinhas lá, tá bom? Pessoal, perda diária é fácil, é só se você ficar negativo naquele valor no dia, então você está no Trader Pro, sua perda diária é mil reais, você ficou mil reais negativo no dia, você está eliminado. Você está no MaxTrader, perda diária é três mil, ficou três mil reais negativo no dia, você está eliminado. Simples assim, não tem muito, é, ficar negativo no valor no dia, perda diária, tudo bem? Para migrar para PJ, você vai ter que abrir firma, a gente dá toda a assessoria aí para você fazer isso de um jeito fácil, né, falando qual que tem que ser, etc, mas você que tem que, tem que executar o processo, indo atrás do contador, falando contador, fazendo toda a papelada aí, é bem simples, fique tranquilo quanto a isso, tá? No simulador, olhando só as variáveis de condição, é possível fazer alguma análise de mercado ou fazer estratégia? o que você recomenda? Felipe, eu recomendo que você baixe alguma plataforma gratuita, se você já é assinante da Atom, de algum plano da Atom, treino livre, ou etc, você lá, um dos módulos da aula, ensina como você conseguir uma plataforma gratuita, a maioria das corretoras, por exemplo, fornece plataforma em tempo real, gratuitamente, onde você vai ter todos os gráficos, vai ter book, times and trades, etc, vale a pena, tá? Por exemplo, PodTrader, se no mesmo dia eu ganhasse 700, perder 500, sem significa ganhar 600, perder ganhado, só eliminado, você ganhou 700, aí perdeu 500, certo? Tá com saldo do lado de 200, em seguida ganhou 600, voltou pro saldo de 800, perdeu 500, você foi eliminado? Não, você não é eliminado, nesse caso aí que você editou, Carlos, não. Eric, com relação aos cursos online, esse novo, será todo transmitido? Tipo, começou a aula na sede, aí, exato, é uma plataforma que você vai estar conectado com a gente, vendo ali a minha tela, vendo a galera aqui operando com a gente, as conversas, as ideias, a leitura de mercado, vendo tudo aí, tá conectado, já tá valendo. Vai ter um curso agora de começar no dia 23 e o próximo começa no dia 29, acho, né? Na outra semana, em seguida. Eric, a tributação depende do KINAI, do CETRO, tem empresa, não sei se chegaria a 20% de ER, beleza, então se quiser fazer pela sua empresa, direto pela sua empresa, só precisa acrescentar serviços administrativos, né? entra em contato aí depois que a gente para pegar certinho quais as modificações que tem que fazer no seu CNPJ para você poder emitir nota pela sua empresa que você já tem, tá? O que você sugere começar? Ações futuras, pode liberar os dois? Não, tem que começar ou com um ou com outro, infelizmente a gente ainda não pode liberar os dois ao mesmo tempo, Lenise, mas eu recomendo que ações é mais fácil para quem não entende nada de mercado e está começando, é mais fácil de calcular ganho, perda, etc. Você me respondeu, Vinícius, Guilherme, qual? Pergunta de novo que eu estou descendo aí, se a pergunta aparecer de novo eu respondo. Se minha renda é os 40%, por que os 20% é sobre o valor bruto? Porque existe no Brasil uma taxa de imposto do dia de trade, tá? Que é 20%, que é cobrado. Então se você fez 10 mil reais no mês, vai abater lá a taxa corretagem e do que sobrou é considerado lucro e no Brasil tem um imposto que a Atom é obrigada a pagar de 20%, tá? Tem seleção de perguntas para responder? Então eu estou descendo aqui e respondendo em olha de Nilson. Desculpa se eu pulei alguma aqui que estou tentando ler o mais rápido possível para dar tempo de responder todo mundo. Vamos lá. Na real, posso usar outra plataforma? Ainda não. Somente a plataforma Profit Chat Pro, que é o que a gente usa na conta real da empresa Nelogica. Eric, coloquei uma compra e stop no 3,320 e 20,5 e venda e no 3,322. Porém, minha ordem foi pega 3,219. Por isso que aconteceu, nesse caso foi bom. Daniel, você deve estar fazendo alguma coisa errada porque se acima do preço, o preço agora do dólar está 3,225. Se você quer vender abaixo do preço, você só pode usar a venda e stop e compra normal para colocar o seu ganho. Acima do preço, se você quisesse comprar acima do preço ou vender acima do preço, acima do preço é só compra e stop e venda normal. Então eu vou repetir para ficar fácil para todo mundo entender. Preço, pensa no preço. Acima do preço, somente compra e stop e venda normal. Abaixo da cotação, abaixo do preço, somente venda e stop e compra normal. Beleza? Flash Trader por Subbook e Dom gratuito. Beleza, Andrei? Valeu pela dica aí. Posso operar ações em futuro simultaneamente com dois computadores? Não, não pode porque a gente só pode liberar um simulador por CPF, Heitor. Possível entrar com MEI? Não, MEI não é permitido. Infelizmente não é permitido MEI. Josias Diniz, se perder mil e ganhar mil é eliminado? Fiz o teste e pensei que era no final do dia mas não é por operação. Josias, isso, é por operação. Inclusive se a operação ainda estiver aberta. Então se você está lá no New Trader que a perda máxima é mil, você está ganhando mil reais. Aí se você perder mil vai dar a perda, vai dar o máximo e você vai ser eliminado. Eric, Atom tem limite de perda na mesa? Limite de traders na mesa? Não, não tem limite, cara. A gente tem, mas o limite é muito, 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 muito alto. Então fique tranquilo que isso não é um problema. Eric, vocês estão com problema no sistema de senhas? Não, quem estava com problema no sistema de senhas não é inológica, não é a gente. Mas os ganhos são iguais para os dois. A estratégia de aprendiz com Joaquim se aplica para operar transição de configuração? É possível. Leniz, você vai ter que fazer algumas modificações da estratégia Joaquim para tentar entender porque é operacional de ações a volatilidade é diferente, mas é possível sim. E todos os cursos funcionam para os dois. É um começo. Como vejam no simulador o índice, o dólar e o mini dólar. França, você tem que ver os cursos lá, digitar o código do ativo que você quer operar no simulador, aí vai ter como você ver lá a cotação e enviar as ordens para operar aquele ativo. O dólar cheio, a sigla que a gente está é DOLG17, o mini dólar é WDOG17, o índice é INDG17, o mini índice é WING17. Todos estão com o contrato G. Reparem que eu falei G17 porque é o contrato que está com maior liquidez para todos os ativos coincidentemente. O dólar muda todo mês e o índice demora um pouquinho mais para mudar. Estou fazendo o plano do NIL, foco em futuros. Preciso treinar os índices mínimos para ser avaliado? Não, você pode escolher um ativo só ou você pode operar todos. Rosben, você não precisa operar, você não precisa ser obrigado a operar todos. Você pode operar só mini dólar se quiser. Posso comprar o plano livre e terminar com a plataforma ProfitChart? Você pode usar a plataforma ProfitChart para avaliar a sua operação, mas na hora de operar tem que operar na nossa plataforma. precisando para você treinar e também quando você tiver um plano avaliado para a gente conseguir ver suas operações. Vocês podem dizer quantos traders levam esse top da avaliação? Não tem como falar isso, Flávio. Infelizmente, eu nem saberia te dizer esse número exatamente. Eu posso dizer o motivo, falta de estudo, empenho, dedicação e controle emocional. No curso de ações eu posso fazer apenas day trade para ser avaliado? A gente só opera day trade, tá, Genaro? É só day trade. A gente não faz posição de um dia para o outro, é só operações que são abertas e fechadas no mesmo dia. Inclusive, se você esquecer uma operação aberta, a gente vai zerar ela no final do dia e você vai ser eliminado. Acabei de assinar o treino livre, instalei o próprio chat da Rico para já lhe dar uma olhada. Procurei a muitos milhares de vocês. Também é da Légica? Sim, também é da Légica. Acho que é uma boa ideia para treinar. Exatamente. Perfeito. Exemplo de outro dia, Daniel, acho que eu perdi o seu contexto aí. Empresa EME é permitida ou também não? Também não. EME não é permitida. Curso São Marcos, Fusa Silva, Eric, estou em dúvida com a questão de limite de perda total. A diária eu entendi. O perda total, como eu falei, calculem lá, qual que é o máximo, o recorde financeiro que chegou a ter na sua conta, pega a perda total, tira ela, daí vai gerar um saldo mínimo permitido. Porque a ideia, o conceito é o seguinte, a gente não quer que o trader devolva aquele valor. Então, você está no Marcos Traders é 4.500 reais. Você estava com 10 mil reais, você voltou a ter 5.500, significa que você devolveu para o mercado 4.500. E aí vai ter dado sua perda total. Entendeu? Eric, o curso do Joaquim que eu vou fazer é mais aplicável para o futuro, certo? Ele dá os exemplos todos em dólar, Denise, todos em dólar. Se você estiver fazendo o curso do Joaquim, eu recomendo você seguir operando futuros. Pretendo usar o Profit Chart da Rico para ver os gráficos contra os estimuladores. Uma boa, Clayton. Eric, bom dia. Se eu tenho 5k e perdi no dia 1k e no outro dia eu ganhei 2k, minha perda total ficou positivo, novamente 6k mais 1k de ganho. Bom, você ganhou 5k, perdi 1k, ficou com 4k. No outro dia ganhou 2k, foi para 6k. 6k é o seu máximo financeiro alcançado. A minha perda total eu fico positivo novamente em 6k, mas é 1k de ganho. Não, daí a gente vai, como o seu saldo máximo atingido foi 6k, a gente vai usar ele como referência para calcular sua perda máxima. Eric, comprou um ponto abaixo do que eu coloquei, no caso foi bom, mas é normal isso. É normal, dependendo se o contrato corre muito, se está sendo equidez, é normal isso acontecer, tá, Daniel? Contratei o ProTrader, como acessa a plataforma? Você tem que, não chegou no e-mail para você, tá, Carlos? As instruções, aí você acessa lá, http, dois pontos, barra, barra, atom simulador.nelogica.com.br. Tá bom? Atom simulador, vou colocar aqui, o meu para vocês verem, atom simulador.nelogica.com.br. Aí você vai precisar entrar com o seu CPF, o atom simulador.nelogica.com.br, tá digitado aí na tela para vocês. Não tem o www, tá bom? É isso aí. Contatei o trailer, qual a letra do mini dólar este mês? Mini dólar é WDOG17. Anotar, se puder pedir os códigos do dólar, índice mini dólar. Dólar cheio, D-O-L-G-17. Mini dólar, W-D-O-G-17. Do índice, I-N-D-G-17. Do mini índice, W-I-N-G-17. O curso de Joaquim é direcionado para operar dólar? Sim. Você está treinando, eu estou, Eric, na mesa real será compensador para treinar lucro em ações de apenas centavos frente ao custo de corretagem? Sim, vai ser possível, quem estiver no Max Trader. Há dois dias que comecei, beleza. Como saber qual letra em cada mês, no site da Bolsa tem? No site da BMF Bovespa, eles vão falando qual que é os próximos vencimentos e qual que é o contrato com liquidez. Está rolando boatos de pessoas, assim, mas eu vou apropriar na mesa real, já passaram o vídeo de treinamento. Isso procede? Mentira. Estamos com uma turma gigantesca em treinamento agora, que jogava para a conta real. Teve uma cheadeira aí, porque a gente não fez entrevistas no Natal e no Ano Novo. E vou explicar para vocês. Não tinha ninguém no Natal e no Ano Novo, obviamente. Então, a gente não conseguia fazer entrevista, todo mundo viajando. Assim que a gente voltou, dia 2 de janeiro, já estava rolando entrevista, já colocando o pessoal para o treinamento, já está todo mundo operando. Isso aí é boato do pessoal que está uma exagerada muito forte. Eric, qual o valor da corretagem de ações? É 95% de devolução. 95% de devolução. Então, se eu pego o saldo financeiro lá, faz o cálculo de quanto que daria de... Você girou um milhão, faz lá. Quanto que é o cálculo? 0,05%. Vai dar uns 5 mil, mais uma taxa de 25 reais. Aí disso, a gente devolve 95%. Se você fizer menos 95%, se você girar um milhão, você vai pagar 250 reais aproximadamente de corretagem. Eles falam em um dos vídeos sobre as letras referente ao MEI. Já fiz alguns simulados com ações e não conhecidas de futuros com o material do curso livre que eu conseguiria aprender? Sim, Genaro. Consegue aprender sobre o futuro? Sim. Entendo que um simulador por vez para mim é pós-aprovado em ações futuros e pode operar os dois semanalmente? Sim. Se você passar em uma avaliação, começar a operar na conta real e depois quiser começar a fazer a avaliação do outro, pode. Tá, Hitor? Comprei o treino livre turbo, mas estou com dificuldades com as estratégias. O que faço? Participa do plantão toda sexta-feira. A gente faz os plantões, traga suas dúvidas que a gente vai aproveitar para matar as dúvidas suas sobre o treino livre turbo, sobre as estratégias. Marcos Machado. Bom dia, Érico. A plataforma que a gente usa quando passa na entrevista é a Danelógica também? Profit Chart Pro. Na conta real é o Profit Chart Pro. Tanto no treinamento quanto na conta real. Tomara que consigamos bater a meta, beleza. Júnior, é possível estar posicionado antes do mercado abrir? Não. Não, Júnior. Tomara, posicionado ainda. Qual é o melhor curso para aprender tape reading? Scalper. O melhor curso, André, é esse que vai ter presencial e online aí a partir do dia 23, tá? Entra aqui, ó, no nosso site. Cursos, curso intensivo. É o melhor curso que tem aí para você aprender sobre tape reading, leitura de mercado. Tudo bem? Que é o que eu uso. Clica lá, ó. Curso intensivo. Vou deixar aqui na tela para vocês. O primeiro curso já está esgotado as vagas presenciais. O outro ainda acho que tem algumas vagas presenciais. Mas online a gente ainda está aberto aí para o pessoal que quer aprender online, tá bom? Sem problema nenhum. Tá? Beleza. Se meu plano é max, posso escolher se eu opero mini ou cheio? Sim, você pode operar até 50 do mini, que é igual a operar 10 do cheio. Cada 25 do mini é a mesma coisa que operar 5 do cheio. É a mesma coisa. Lembrando que o cheio só dá para operar de 5 em 5. Então, você opera 5 ou 10. 5 ou 10. Porque o mínimo é 5 no cheio. Então, 25 do mini é igual a operar 5 do cheio. Tá bom? Qual é o código do cheio? D-O-L-G-17 para o dólar cheio e N-D-G-17 para o índice cheio. Eric, Nazega diz que as metas não são diárias e mensais. São acumulativas e deverá operar até atingidas. O que isso quer dizer? Que a meta é acumulada. Você não tem que fazer 9 mil num dia, por exemplo, no MaxTrader. Você tem que ir operando no mínimo 10 dias e fazer 9 mil. Eric, ao comprar o plano avaliativo eu tenho que iniciar imediatamente? Você, se você não for iniciar, você tem 30 dias de vigência de plano. Se por algum motivo você não quiser iniciar imediatamente, você tem que avisar o atendimento. Aí você tem um periodozinho que a gente aceita que você não avalie. Acho que o máximo que você pode esperar é 30 dias. Está sendo gravado? Sim, está sendo gravado, Andrei. Se quando eu estiver operando a conta real e for desclassificado e ficar com a minha conta negativa eu preciso arcar com prejuízo ou simplesmente ser eliminado? Clayton, você tem, por exemplo, você passou no MaxTrader, você tem um limite de 4.500 reais para perder. Se você perder qualquer valor abaixo disso, você não vai ter que pagar nada. Nunca, tá? Ah, mas acontece de perder mais de 4.500 reais? A plataforma ela é programada para estopar essa operação, para fechar as operações e não deixar você perder mais com o seu limite, tá? Ela é programada para isso. Ah, já aconteceu? Já aconteceu num trader girar muito e passar 100 reais, 50 reais, 200 reais de custos, tá? Acima dos 4.500, mas no geral a gente não vê isso acontecer com frequência não. É bom criar uma mensagem para ter essa tabela das letras. É, estamos pensando nisso. Só deixar um jeito mais claro aí para todo mundo se localizar em quais são as ordens, tá? Se eu terminar negativo, não, não pago prejuízo não. Josias, acabei de falar, não pago prejuízo não. Se eu não conseguir bater a meta em um mês e comprar outro plano, vai zerar o que eu tinha feito ou acumulativo? Você pode pedir para ser acumulativo, é só você avisar o atendimento na hora que você fizer a compra. Só para deixar claro, antes que alguém tenha encerrado, eu falei que o rei tem relação às pessoas que falam mal, pois pesquisei sobre a empresa no reclame aqui e não tem nenhuma reclamação de uma fé da empresa. Beleza, Marcos? Tudo bem, reclamações já acontecem mesmo. É bom criar uma aba no site para ter, beleza, tem. Eu comprei o treino livre futuros, mas eu não consegui acessar as apostilas. Ué, Francesco, fala com o atendimento que eles vão ver o que está acontecendo aí para você, tá? Isso é tudo enviado automaticamente assim que é confirmado o seu pagamento. Então dá uma, fala com o atendimento aqui no nosso chat online no site que eles resolvem para você. Eu deixei na tela aqui, pessoal, o curso que eu falei para vocês que é de tempo e de leitura de mercado, a gente vai falar de operacional, ele é bem tenso, tá? Já finalizou aqui a turma presencial do primeira turma 23 e 27, já finalizou, já está esgotado, tá? Agora a gente tem online, ou a gente tem a turma de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, o pessoal que vai pegar o payroll junto aqui operando com a gente, tá? Essa turma ainda tem como comprar presencial e vir aqui para Sorocaba ou tem como fazer online também, acompanhar a gente online, tá? Daí vocês vão aprender diferentes serviços de trade, estratégico, antigo, jogadores, tops, vão ver tudo que a gente faz para operar, tá? O programa é esse, a gente começa 8 e meia da manhã ali fazendo uma pré-aberturinha, às 9 horas a gente já começa a boletar, ver o mercado, entender como é que funciona, tá? A gente espera aí a abertura do mercado à vista, do mercado gringo, abertura americana meio-dia, dar uma pausa para o almoço, à tarde a gente faz o, quem está operando, a gente fica acompanhando as dúvidas, operando todo mundo, e no final do dia faz o fechamento aí, erros e acertos, tá? Eu vou falar também aí sobre a terça e quinta, eu tirei dois dias para falar só sobre problemas psicológicos aí, e também está incluso para quem comprar esse curso, vocês vão ter acesso ao treino livre, tá? Para poder operar ao simulador, para poder operar pelo simulador, caso vocês queiram. A plataforma que a gente vai estar usando é o Profit Chat Pro, né? Eu vou estar usando ela, vocês vão poder ver eu usando ela, só que a gente consegue liberar o acesso dela para vocês, tá? Daí você tem que trazer notebook, tá? Para conectar, que a gente não tem computador aqui para todo mundo, as hotéis, para vocês se hospedarem aqui em Sorocaba, para quem quiser vir fazer o presencial, é bem legal, viu, pessoal? Se vocês quiserem participar, pode falar com o pessoal que fez na outra turma aí, que se eles reclamarem é porque é raro mesmo, eu não vi ninguém reclamando, se reclamarem eles vão se entender comigo, porque eu falo com os caras todo dia. É bom, quando vai ganhar ou a próxima vida, em breve vai ter próximas vidas de trader, pessoal, Érico, é bom criar uma aba no site para ter as tabelas, já tem, já falei, a gente vai criar uma tabela aí para deixar isso mais claro para vocês, mas tem no site da M&MF Bovespa também, tá? Pessoal, que beleza, Opa, não estão me vendo aí não, a camerazinha falhou, deixou a gente na mão, espera aí, só um segundo, a camerazinha deixou a gente na mão, pronto, estamos aí, pessoal, respondi todo mundo, deu um corre aqui para dar tempo de responder o máximo de perguntas possíveis, queria agradecer você que participou, você que clicou lá embaixo, deu um joinha para o YouTube ranquear esse vídeo, se você não deu um joinha lá embaixo, debaixo das pessoas que estão assistindo, deu um joinha, clica lá para ranquear esse vídeo, queria agradecer você com a esporta, com dúvida, se por algum motivo eu não consegui responder a sua dúvida aí no meio desse lote de dúvidas, ou você perdeu alguma dúvida, esse vídeo vai ficar gravado, você pode decidir depois, caso você esteja assistindo ao vivo, pode decidir depois, vê lá se a sua dúvida foi respondida, tá? Entre todo mundo, a gente tenta responder o máximo de pessoas possíveis, se você teve algum problema técnico, entre em contato com o nosso chat online, que as meninas aqui do atendimento vão fazer o possível para ajudar vocês, e se for algum problema de estratégia, quer conversar de estratégia, pode enviar um e-mail para mim também, pode enviar aqui para ato que eles repassam para mim, se for algum problema, se você quiser saber alguma coisa de estratégia, meu e-mail é eric.geiger.com.br, quer falar de estratégia operacional, envia um e-mail para mim, só não envia de problema técnico, a gente tem um canal específico para isso, que é o chat online e o atendimento aqui para vocês, que é falar só de problema técnico, tá? Então, pessoal, desejo sucesso para vocês, operar é muito bom, é muito gostoso, estou pegando essa alta aqui do dólar, agora estou empolgadaço, o dólar subindo aí, um montão, vai fechar esse gapzão aí para a gente, dá um montão de dinheiro ótimo, espero que um dia vocês também estejam aí operando, tendo sucesso no mercado, conseguindo fazer dinheiro também, precisa de paciência, não é de um dia para o outro, precisa estudar, precisa se dedicar, precisa treinar, mas se você fizer tudo isso, é possível que você também chegue lá, beleza? Brincadeiras à parte, tudo de bom para vocês, muito obrigado pela participação, um salve para todos, um bom dia, um ótimo dia, espero vocês aqui, estão operando com a gente, beleza? Tomara que dê certo aí para todo mundo. Beijão, valeu.